Eu sou a Nath e eu sou a Isa e o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos trazer mais um Epic Friends pra vocês e dessa vez o Soulmates da nação Jimin e Taehyung Sim, ARMYs, vocês pediram TANTO Principalmente porque muitos de vocês sabem que essa é a minha amizade preferida do Kpop Então vocês todo dia lá, fala de Vimin, fala de Vimin Gente, como é que a gente fala de amizade e não fala de Vimin? Tipo assim, quando você pensa em amizade, não existia amizade antes de 95, existia relacionamentos Aí depois que eles nasceram, passou a existir essa palavra Exatamente, basicamente isso Então a gente vai contar pra vocês hoje, tipo, um pouco da relação deles Falar um pouco dos momentos que mais marcaram Uma relação deles, assim, pelo menos pra gente que é fã E é isso Bom, se você tem dormido embaixo de uma pedra durante esses últimos anos E você não sabe quem é o Taehyung e Jimin Os dois são membros do BTS e o Taehyung ele é vocal e face do grupo Sim, o Jimin, ele é lead vocal, né? E ele é o main dancer do grupo Ele também acontece de ser o nosso ultimate bias E assim, junto eles protagonizam uma das amizades mais lindas do Kpop, né? Sim E assim, gente, todos os meninos do BTS são família mesmo Todos eles tem uma amizade muito linda, muito sincera Só que os dois, todo mundo sabe, já de conhecimento geral inclusive entre eles Sim Que Vimin tem uma coisa especial Eles tem alguma coisa diferente ali um com o outro Dá pra perceber isso claramente só você ver nas interações deles Com certeza, os meninos sabem disso Eles são, tipo, apelidade de Soulmates não é à toa Eles sabem disso Eles são, tipo, o duo de 95 Os meninos já falaram quem é o mais próximo do grupo Nine Five Liners Todo mundo já sabe Os meninos sabem E eu acho que eles não tem ciúme do outro Porque eles sabem que Vimin é por Vimin Vimin é fechado E eles são aquilo ali que eles são Exatamente A história deles começou porque o Jimin ele estudava na Busan Arts High School Que é o nome Ele fazia dança contemporânea lá no High School E um dos professores dele que, tipo, incentivou ele a tentar essa carreira de idol, né? E já eu vivei de uma família humilde, tipo, de fazendeiros de Degu Foi por acaso que ele virou idol, né? Ele foi acompanhar um amigo dele pra uma edição na Big Hit E acabou com ele e falou assim Por que você não tem ainda também, menino? Você é bonitinho E aí ele que passou E coitado do amigo dele Gente... Mas é aquela coisa, destino, né? Destino, tinha que ser Era o T que tinha que entrar De fato, era o T E como eles se conheceram, né? Então, depois que os dois entraram pra Big Hit e começaram a vir a trainees Eles foram pro mesmo colégio Como eles são de 95, tem a mesma idade Eles foram pra mesma série e cursaram o ensino médio juntos E como o Jimin, ele tinha... Até que ele perdeu um pouquinho agora Mas ele tinha um sotaque muito característico de Busan Que é um sotaque muito forte, carregado mesmo da Coreia E ele era muito zoado por isso Pelos bullies, os valentões E quem protegia eles desses bullies? Tei Han Sempre foi ele, assim Tanto que o Jimin descreve o TT como, tipo assim, salvador dele mesmo Que eles não conseguiriam ter, tipo assim Passado por nada desses anos de trainees se não fosse um pelo outro Que ele não conseguiria ter passado pelos anos difíceis da escola E desde o primeiro dia que eles já se conheceram Eles viraram realmente melhores amigos Tanto porque eles eram trainees na mesma empresa Eles se estudavam juntos e eles eram colegas de quarto Eles literalmente dividiam a vida um com o outro Agora a gente vai listar alguma das cenas Dos momentos mais épicos que eles trouxeram pra gente A gente não vai citar todos Porque se a gente for citar todos A gente vai ficar aqui 3 horas falando de tudo que aconteceu entre eles É quase uma década de amizade, né gente? Então falar de momentos marcantes de Jimin A gente precisaria de dias de vídeo Mas a gente acha que a gente vai falar dos nossos preferidos Aqueles que vai marcar o fandom, eles mesmos, né? Exatamente E como vocês sabem, um tá sempre defendendo o outro, né? E um dos momentos muito marcantes É uma vez que o Jimin perdeu uma brincadeira Num show de variedade do Unicone, inclusive o Weekly Idol Pro Hope E ele deu uma martelada um pouquinho forte demais na cabeça do Jimin E o Tae já foi defender Tipo, pô cara, você exagerou aí, né? Não precisava disso tudo Cara, é muito bonito a gente ver como é que os dois se defendem Inclusive, tipo assim, tem um vídeo também Que o Tae vai comprar comida pra ele Assim, ele vai almoçar e ele traz uma marmitinha Pro Jimin Aí fica até o romance, assim, vai pra nós Ele falou assim, não, eu trouxe pro meu amigo O meu soulmate, no caso Uma das coisas mais legais também dessa amizade São os momentos que o Namjoon tá no meio É muito bom Porque tá os dois de boa sendo soulmates Com as suas piadas internas e coisas E o Namjoon lá, tipo, de vela, super soprano, sabe? Tem literalmente, tipo, vídeos no YouTube Tipo, compilação do Namjoon Third Willing Tipo assim Tipo, aquele meio que tá sobrando naquele momento romântico de Vimin Exatamente Tá os dois lá se abraçando Gente, tem literalmente Não, tem uma cena que é clássica Eu acho que, se não me engano, foi no Bom Voyage da Vida e tal Alguma série, esse BTS, tipo assim, né? Grava pra gente E tá, tipo assim, literalmente Eles ficaram meio que o dia separado Eles vão almoçar todo mundo E tá, tipo, o Namjoon no meio E tá, tipo assim Aí chega o V, o Jimin Ele chegou, tipo, literalmente Se abraçando com o Namjoon no meio Pegando mão, um no outro Com o Namjoon no meio Tipo assim, a Santi só volta E o Namjoon tipo lá, tipo Amados Eu sou um ser humano Tipo, eu tô aqui Não precisa atravessar não, tá? E eles, tipo, como se o Namjoon não existisse Tipo, foda-se, quem é esse menino? Eu não conheço O Namjoon quem? Ah, o Happy Monster Quando tem V, Jimin, quando os dois se encontram ali Parece que não existe mais ninguém É muito bonitinho Porque é verdade Eles têm muito skin chip Eles correm um no outro Andam de mão dada Eles pulam no outro Andando de cavalinha É muito, muito, muito fofo E cara, uma das coisas mais lindas Dessa amizade também É que como um tá sempre lá pelo outro Tipo assim, quando o Tae tá, por exemplo Atuando em algum MV Ou, como MC mesmo em algum programa O Jimin tá sempre lá, parado no backstage Olhando Tipo assim, como se fosse um pai orgulhoso mesmo Tipo, assistindo assim Como se fosse a mãe do menino Assim, parado Assim, como se ele estivesse na pré-escola Ah, vou ver meu filho Cara, é muito bizarro Eles não saem do set até o outro terminar Sabe? Ele pode ir embora Tipo, já foi liberado Mas eles ficam lá esperando um ao outro Não, e eu acho muito bonitinho também Dessa coisa, essa conexão Que tipo, pra um É sempre o favorito do outro Tipo, pro Tae, o homem mais ruim do BTS é o Jimin E vice-versa O melhor é o Jimin O melhor dançarino é o Jimin Sabe? Tipo, todo mundo sabe Tanto que porque o Jimin e o Hope Eles são os main dancers Então eles têm um background de dança Mas o Tae, ele se apaixonou pela dança Então ele sempre Tipo assim, quis melhorar Porque ele realmente gosta de dançar E ele sempre meio que Não se penalizou Mas pô, ele sempre quis Tipo, pô, por que eu não posso ser igual o Kuki também Que tipo Entrar na dance line Entrar na dance line e tal E quando Ele foi considerado tipo assim Um exímio dançarino Depois da estreia de Singularity E cara O Jimin fez toda uma homenagem pra ele Falou assim Agora você é parte da dance line e tal Tipo, todo orgulhoso Sabe? Sim, porque eu acho que o Jimin Todos os meninos sabem disso Mas eu acho que o Jimin É aquela coisa da alma gêmea De conseguir entender o quanto que esse momento ia ser especial que tu tem Tipo, de ouvir isso de um dos dancers, sabe? Então Ai, gente Essa amizade não dá Não dá E cara, tem um momento que quase ninguém fala Que é a música que eles fizeram quando eles graduaram juntos no ensino médio Graduation 95 Sim Gente, essa música é perfeita E ela é muito esquecida pelo fandom, às vezes Tipo assim É, porque tipo Você não tem noção o que que é? Tipo, eles são melhores amigos que fizeram uma musiquinha divertida Contando tipo, o que era Se quer ter uns 20 anos e se graduar e não ser mais criança e ter um ao outro Fofo demais Sem contar que a voz mais grossa do BTS com a voz mais fina Casando, tornando a coisa mais linda do mundo Gente, não existe essa amizade Nunca vi isso na minha vida Dois amigas de bobeira Vamos fazer uma música? É Tipo, mas não é uma música séria de bobeira É uma música tipo, pros fãs, um presentinho pra gente Contando, gente, eles são muito bonitos Eles são muito bonitos Eu não consigo Eu vivo por mim, gente Cara, e é muito lindo também, tipo, naquele show, né Tipo, que é super famoso no fandom Que o Tae conta que a vó dele faleceu e tal Todos os meninos sabiam Todos os meninos ficaram abalados Todos ficaram muito tristes, obviamente Mas, cara, dá pra ver que só o Jimin Tipo assim, que foi lá Sabe, ele tem o timing do Tae Porque o Tae tava, tipo, na bolha Enquanto tava falando Ninguém queria, tipo, aproximar Pra dar espaço pra ele Sim De mim sentir a hora certa Que ele tinha que ir lá e abraçar ele e falar É isso que eu falo Não é que os meninos assim, pô, todos se amam igualmente Só que eu digo Sim Um tem o timing do outro Ele sabe exatamente a hora É literalmente a hora Os dois se olham Tipo assim, tem vídeos, compilações, tipo De um preocupado com o outro Porque, tipo, um tinha escorregado E o outro não conseguia dançar Enquanto o outro não via que o outro tava... Sabe? Um, parece que eles são magnetos, assim Eles... Sabe? Eles se comunicam com o olhar mesmo É com o olhar Tipo, telepatia mesmo Vimin tem isso, certeza Pra finalizar essa gama de momentos Eu acho que o momento mais lindo É do Bon Voyage Season 2, né? Que eu acho que é O que se aumentou pra todo mundo O quanto que eles são Importantes um pro outro O quanto que a amizade deles É uma das coisas mais preciosas Que o Bantan tem Que é quando, tipo, eles Todo mundo tem que escrever Uma carta um pro outro E Calhudo tem que escrever Uma carta pro Jimin Esse foi um presente Muito grande pra gente Obrigada do destino Por essa sorte Porque a gente pode realmente Ver Porque o Tae colocou na carta É exatamente tudo que o Jimin Representa pra ele, sabe? Sim E foi muito lindo ver Tudo que essa amizade Representa pros dois Porque a gente tinha noção Pelas interações Que a gente via que tinha Uma coisa extra especial ali Mas foi só Quando ele leu essa carta Que a gente conseguiu mensurar Tipo, literalmente, velho Ele escreveu ali Que eu não queria debutar sem o outro Tipo, o Tae foi chamado Se você quer que o Jimin Porque o Jimin, tipo assim Às vezes não sentia que tava pronta Às vezes os próprios diretores Perguntaram, pô, ó Como é que é? Como é que tá os ninhos? Esses assessments Que todo mundo tem que fazer Com os trainees mesmo E o Tae, tipo Eu quero debutar com ele Eu faço o que eles estão Debutar com ele Ele é o meu melhor amigo Tipo, eles se chamam de melhores amigos E salvadores, sabe? Tipo, então Ai, foi aquela loucura Tipo assim, todo mundo Começa a chorar Sabe? O Tae, tipo Ele começa a engasgar Enquanto ele tá lendo Quando ele começa a chorar Gente, é tipo Até o Yoongui Fica emocionado E o Yoongui é uma pessoa super forte Porque ele já passou por muita coisa Da vida dele E ele fala que ele tem tipo Ciuminho Tipo, invejinha branca Assim, que tipo Ele queria ter alguém Do mesmo line dele Que ele queria ter um Tingu Do grupo também Que ver Que ver o que os dois tem um com o outro É uma É invejável até pros meninos Do próprio grupo Sabe? É tipo O que eles tem é especial, gente É realmente encontro de almas Os dois se encontraram É de outras vidas Isso aí tem certeza Realmente, é tipo Uma coisa muito bizarra Eu me apaixonei demais Ver nesse momento Eu já sabia E sabe? Foi aquela conhecimento Tipo, ah, então não era à toa Que tipo Eu ficava sempre tipo Me puxava Me puxava Me puxava a amar aqueles dois Entendeu? Então eu ficava assim Agora eu não entendi porque Realmente não era coisa na minha cabeça Realmente eles tem uma coisa um extra especial Uhum Bom, agora eles estão trabalhando no comeback Sharon, só vem Sharon Vem reclamação Vem conceito dark Vem Só vem que a gente quer Agora eles estão trabalhando Pra trazer esse comeback perfeito pra gente Juntinho de novo E tudo que a gente mais quer É poder ver eles ao vivo de novo Descendo nos escorregadores da vida De mão dada Cara, é isso que a gente quer É isso que a gente quer É que a gente quer que Vimin Sejam amigos pra sempre Irmãos pra sempre Sim E que eles tenham essa relação Que só se aprofunde durante os anos Sim, que só eles têm mesmo Porque Vimin é muito, 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 muito especial E acho que qualquer pessoa Que consegue ficar 30 segundos vendo a interação deles Vai entender isso, né? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Coloca aqui embaixo qual a próxima amizade Que vocês querem que a gente fale também Sim E o que você acha de Vimin também, né? A, amo, B, amo demais, C, amo pra caralho É tipo, só tem todas as opções anteriores Só tem tendência Pode ser Não tem como Então é isso, gente Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo Pão certo pros amiguinhos Vimin Que nem eu Tipo, forever É isso Vai falar com a gente nas redes sociais Um beijo Anão!